A CIDADE NO BRASIL 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 De muito concreto ao tema da conferência e por isso é que houve esta particularidade mas em todas as conferências o público acrescenta sempre muito ao tema e só assim é que também vale a pena organizar as conferências caso contrário fazia uma sala fechada e transmitimos pela vossa televisão que nos tem acompanhado mas gostamos deste contato com o público e hoje foi mais um desses momentos Até porque tivemos testemunhos e vários foram os testemunhos em que as pessoas falaram portanto da sua própria experiência antes e pós 25 de abril Sim há aquela questão eu tive a oportunidade de colocá-la duas vezes que o Batista Vasco colocava muito onde é que estava no 25 de abril que é uma questão que tem dois lados tem um lado físico que é onde é que as pessoas efetivamente estavam mas depois o que o Batista Vasco queria dizer muito com isso era onde é que as pessoas estavam onde é que se situavam politicamente porque se pensarmos que no pós 25 de abril nós tínhamos 10 milhões de antifascistas em Portugal no dia 24 de abril contava-se pelos dedos as mãos dos antifascistas e das pessoas que efetivamente lutaram pela liberdade de todos nós por isso essa questão é muito importante e primente aposado o Hermano José ter rezado muitas vezes com ela mas estes testemunhos que nós ouvimos aqui das pessoas é esse posicionamento de onde é que as pessoas estavam o que é que as pessoas faziam como é que faziam porque é que faziam antes e depois do 25 de abril quer fosse no desporto que era o tema principal da conferência quer fosse nas todas as atividades como nós ouvimos aqui quer na parte académica até na parte comercial, industrial o que fosse por isso este diálogo é sempre muito cativador E aí Legenda Adriana Zanotto